Agora, quem tem vaga garantida nesse time do Asa, sobretudo nesse setor de meio campo, é incansável, parece um motorzinho, não para em momento algum, é esse que vai conversar com a gente agora. O meio campista Wesley, que após 15 dias entregue ao departamento médico, voltou contra o Jacuipense, fez uma boa partida. Ele reconhece que teve dois lances, que ele teve uma tomada de decisão errada e que, de certa forma, ele expôs muito o Asa, mas disse que vai dar mais atenção a essa situação para não cometer mais nenhum tipo de erro. O Wesley fala desse momento em que vive o Asa no campeonato brasileiro da Série D. Muito positivo, né? Eu fui pesquisar e nós somos uma das poucas equipes na competição que ainda não perderam nenhum jogo. Então, eu acho que é um início muito bom, obviamente, que a gente sabe que não é o ideal, a gente pode ainda controlar um pouco mais o jogo no decorrer do jogo, da partida, da andança, conforme as coisas vão acontecendo. Mas se nós formos pegar nível de pontuação, eu acredito que é uma pontuação que toda a equipe queria estar. Então, graças a Deus e graças ao trabalho, nós conseguimos formar e pontuar 10 pontos em 12 disputados. Então, eu acho que é um início muito bom, muito promissor, mas que a gente também tem entendimento que precisa melhorar muitas coisas. Esse início de competição Série D, eficiente da forma que está, sem perder, somando os pontos, e desde quando o Asa entrou praticamente numa Série D de campeonato brasileiro, que não tinha um começo igual a isso. De certa forma, não tem nada conquistado ainda, apenas degrau a degrau. Mas internamento, isso representa muito, né Wesley? Ah, com certeza, cara. A gente vê outras equipes da nossa chave que em quatro rodadas não conseguiram nem vencer, já tiveram e houveram trocas de treinadores, né? Então, esse início do Asa, mesmo que seja com vitórias um pouco mais apertadas, eu prefiro somar do que fazer boas partidas e na pontuação a gente está lá embaixo. Então, é o início promissor, mas todo o elenco, a comissão técnica e a direção, a gente sabe que dá pra poder encaixar um pouco mais as coisas melhores e tudo mais. Então, a gente vai buscar isso pra que a pontuação, ela venha não somente por um resultado simples, mas que a gente possa também fazer atuações mais dignas do resultado em si. Ah, com certeza. Até porque nós vivemos uma situação semelhante esse ano. Na chegada do Rodrigo, eu lembro que nós estávamos desacreditados por tudo e por todos e aí nós viemos jogar contra uma equipe que é de muita expressão no cenário nacional e estadual. Então, a gente conseguiu reverter a situação do ano todo naquele jogo exclusivamente contra o CSA. Então, por saber que lá já automaticamente é um jogo muito difícil por causa do gramado, do estádio, tudo o que envolve, eu acredito que a gente tem que ter muita cautela, muito zelo pra poder não ser surpreendido lá em Juazeiro. Ah, eu estou bem melhor, cara. Estou bem melhor. Fisicamente falando, o pessoal brinca, né? Pô, Wesley, você é um cara privilegiado fisicamente, mas a gente, mesmo sendo privilegiado fisicamente, ficar 15 dias sente um pouquinho na volta, né? Eu, particularmente, me cobrei porque eu tomei duas decisões erradas ali no jogo que puderam trazer um pouco de perigo ao nosso gol, né? Então, é cada vez mais trabalhar, ser mais eficaz nas tomadas de decisões pra que o Wesley individualmente não faça o Asa correr perigo. Pegar um adversário ferido, que perdeu numa última rodada, pra um equipe que vinha também em baixa na competição, que é o CSE, um adversário que troca o técnico às vésperas de um duelo importante contra o Asa, um adversário que não venceu na competição ainda, e se não bastasse isso de série D, vem de resultados adversos no estadual também. Então, de repente, de certa forma, aumenta a responsabilidade de vocês. Quando eu falo responsabilidade, eu falo em termos de atenção ao adversário, porque, como você disse, o Asa mudou o cenário do ano contra o CSA, e a situação do Asa era quase que igual. Isso, de repente, pode fluir na equipe da Juazeirense? Ah, com certeza. Eu acredito que toda a equipe, quando se inicia um campeonato da forma que a Juazeirense começou, eles precisam de um gás, uma motivação a mais. Eu acredito que essa mudança de treinador faz com que ele chegue e seja o responsável pra ser o causador, talvez. Mas a gente, como já passou por essa situação, sendo a equipe que era adversa na situação de momento, eu acredito que a gente tem que ter muito mais atenção, porque se a gente não tiver essa atenção redobrada, o surpreendido vai ser a equipe do Asa lá em Juazeiro. A gente passou por uma situação bem parecida no estadual, né? Aí depois a gente começou a criar, conseguiu finalizar e concluir mais em gols, em resultado. Eu acredito que pra se iniciar uma Série D, é uma coisa que realmente, se a gente não tiver um grau de atenção, pode prejudicar lá na frente, mas em quatro jogos a gente foi uma equipe que marcou em todos os jogos. Aí as pessoas ficam falando assim, ah, mas 1x0, tá? O Corinthians foi campeão brasileiro só com 1x0. Eu prefiro estar ganhando de 1x0 do que estar sofrendo, estar passando um perrengue na tabela. Então, obviamente, aqui eu reitero mais uma vez, a gente é sabedor do que precisa melhorar. E a finalização é uma delas, porque a gente cria, 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 mas também nós fomos colocar na ponta do lápis e o goleiro da Jacuipense fez três grandes defesas embaixo da trave. Então tu vê que às vezes a finalização não é fora do alvo, mas é mérito do adversário, é mérito do goleiro, é caprichar um pouco mais pra que a gente consiga alcançar um placar um pouco mais elástico, talvez um 2, um 3x0. Eu, assim, eu gosto de fazer as minhas coisas e assumir aquilo que faço. Eu critiquei algumas vezes, não a crítica pela crítica, mas fazendo uma crítica em cima da situação da importância de saldo de gols. Porque o Asa é vice colocado hoje justamente pelo saldo de gols. Então, eu disse, tem que ser mais eficiente, tem que ter menos ansiedade na hora da definição, um pouco mais de tranquilidade, isso é fato. Mas você disse, em todos os jogos o Asa faz gols, isso é importante. O Asa está vencendo, um a zero são três pontos. A Série D, a cartilha justamente essa, não tem espetáculo, tem que ter vitória. Eu acredito sim, principalmente quando se fala de uma fase de grupos que é classificatória. Obviamente que a gente vai primeiro pensar na classificação independente da forma que ela vier. Mas a gente conseguiu já conquistar o caminho das vitórias, pelo menos na Série D. A gente conseguiu conquistar o caminho do gol, mesmo que tenha sido de um a zero. Agora, focalizar um pouco mais na atenção, para que a gente possa corrigir essas questões da finalização do último terço do campo, para que a gente consiga fazer um saldo de gols maior e, consequentemente, também brigar pela classificação e pela liderança nesse quesito que faz muita diferença lá na frente. E se o Rony não jogar, o substituto natural dele é o Jean Peter. Até porque foi ele que entrou no jogo e já vem, inclusive, também ter oportunidades com o técnico Rodrigo Fonseca. Então, se a dúvida é o Rony Lobo a princípio, ou primeiramente essa dúvida, acho que é o Jean Peter que joga. E aí vem aquela dupla de zaga que nós falávamos antes da competição, que, tecnicamente, pode ser que seja a melhor do Asa com o Ítalo Rogério e também o Jean Peter. E o Wesley citou um ponto muito interessante, inclusive, era até o que eu ia comentar, sobre o controle de ação do Asa, quando o Asa faz 1x0. O Asa fez isso contra o Sergipe, inclusive aqueles 10, 15 minutos, com muita intensidade, muita agressividade, tirando espaço do adversário. Fez 1x0 e não conseguiu controlar as ações novamente dentro do jogo. Foi assim contra o Sergipe, foi assim contra o CSE, foi assim contra o Petrolina. Então, há uma necessidade de um ajuste no comportamento da equipe. Foi isso que, justamente, o Wesley disse. Porque quando acontece do Asa fazer 1x0 e ter a capacidade, principalmente, e a possibilidade de ampliar o placar, ele não está conseguindo controlar o jogo para que crie ainda mais dificuldade contra o adversário. Não que o Asa esteja sofrendo demais quando não controla as ações. Mas vai chegar um momento nesse Brasileirão da Série D, que não vai conseguir fazer o que consegue ou ser consistente, porque o adversário pode ser que faça um gol, tenha uma possibilidade, uma capacidade para enfrentar o Asa tete a tete, como a gente chama, de igual para igual. Então, são ajustes que devem ser feitos pelo técnico Rodrigo Fonseca, que aí é mais parte comportamental do atleta. Não é o Rodrigo que pede, eu tenho certeza. Não é o técnico que pede para o time baixar o ritmo, baixar a intensidade, baixar linhas. É justamente o jogador dentro de campo ou os jogadores dentro de campo entenderem que podem manter a intensidade e o nível de atuação que vem sendo mostrado, principalmente nos inícios das partidas, por mais tempo. E repito o que eu venho falando desde segunda-feira. Se for para mudar o sistema, se for para voltar no 4-3-3, aliás, no 4-3-1-2, e aí a gente pode falar aqui, se está aqui, não há um sistema melhor ou pior, existe o encaixe do modelo de jogo do jogador e assimilação, aliás, do treinador e assimilação do atleta. Se for para voltar com os três volantes, para mim, tem que voltar com o Colina. E aí vem o Colina no lugar do Bruno Menezes. Não que o Bruno esteja jogando mal, que tem que sair, porque tem que sair. Mas para mim, com os três volantes, o Asa encaixou e criou um padrão de jogo, um perfil no Campeonato Alagoano. Chegou à final jogando bem, inclusive, quando tinha Colina de primeiro volante fazendo a sustentação, o Aleph mais pelo lado direito com capacidade de chegar à frente, e o Wesley do lado esquerdo fazendo esse jogo apoiado com o Gabriel Feliciano, de fora para dentro para ter o corredor do Gabriel. Para mim, essa situação, esse esquema, é aquele que se encaixa melhor, porque tem um desenvolvimento, mas muito bem definido dentro de campo. Então, se for para voltar com os três volantes, que volte com o Colina, saindo o Bruno para manter o que foi feito no Campeonato Alagoano. E eu acho que esse jogo, viu, senhores, contra Juazeirense, lá no Adalto Moraes, eu vejo o seguinte, que é jogo para a Colina pela condição do gramado, por exemplo, que é um gramado mais duro, onde a bola corre mais, onde de repente exige mais, por exemplo, de um atleta na condição do Colina, porque aquele atleta mais brigador, não é? Ele é aquele volante mais brigador. O Bruno Menezes é aquele volante mais técnico, aquele cara um pouco mais técnico. E aí o Asa tem, por exemplo, o Alif, que já é um jogador também um pouco mais técnico. Então, ficaria o Colina, mesmo na minha concepção, o Colina como primeiro volante, o Alif como segundo volante, o Wesley para dar aquela um pouco mais de velocidade lá pela esquerda, o Didira um pouco mais solto, naquele sistema que a gente sempre diz aqui, né? O 4-3-1-2, não é o 4-3-3, não é o 4-4-2, é o 4-3-1-2, por isso que o Didira fica um pouco mais solto, aproximando-se dos dois atacantes. Então, eu acho que seria uma formação ideal, na minha concepção, com o Colina. E lá na zaga, com essa dúvida do Rony Lobo, o Jean-Peter, eu acho que preenche esse espaço aí, sem problema nenhum. O grande problema é o Peter, por exemplo, pegar uma sequência aí de três jogos. para voltar o outro, é complicado, a disputa está muito boa, a disputa está muito legal, nos treinamentos do time do Asa, parece que os caras estão disputando uma partida a cada treino, porque ninguém quer perder a posição.